Olá, Sónia Jesus inventou mais uma treta qualquer para faturar mais uns trocos à custa dos seguidores. Até aí, do mal ao menos, mas não se fica por aí. Sónia tem de dar lições de moral e para ela, vergonha é roubar e ser apanhado. É a ideia dela. Não é uma ideia respeitável, mas é o que ela pensa. Agora, eu tenho uma outra noção de vergonha para a Sónia acrescentar à sua. Vergonha é viver à custa da desgraça de outras famílias, quer seja apanhado, quer não. Veja o vídeo. Obrigada por assistir. Boa noite, meus amores, minhas lindas, minhas gatas. A esta hora, 11 horas, só mesmo com filtro, que a pessoa já está prontinha para ir para a cama. Então, estive a perder algum tempinho aqui a ler algumas mensagens, estive a responder, porque hoje recebi muitas mensagens. Então, tirei aqui uma horinha e estava aqui a responder e a ler. E surgiu-me mais do que umas 10 mensagens de pessoas a dizer, ah, Sónia, eu gostava muito de ganhar um eletrodoméstico, mas eu tenho vergonha de comentar, eu tenho vergonha de compartilhar. Outras pessoas disseram, ah, eu não quero seguir. Bem, gente, vergonha é roubar e ser apanhado, ok? Se vocês têm a oportunidade de conseguir ganhar um eletrodoméstico à vossa escolha, seja ele um figurino com uma máquina ou o que quiserem, só têm que seguir a página, não têm que ser vergonha, ok? Tchau, tchau.